Sildo Meireles nasceu em 1948. Zero Cruzeiro, uma obra de arte que tem frente e verso. Um objeto feito pelo artista Sildo Meireles entre 1974 e 1978. Uma cédula de Zero Cruzeiro. Uma cédula obra de arte que tem figuras, algarismos, desenhos, palavras impressas. É colorida, está numerada, está assinada. Sildo Meireles usou cada elemento de Zero Cruzeiro para construir significados em sua obra. Enquanto nosso olhar caminha, descobrimos esses elementos, um por um. E nos perguntamos, por que Zero Cruzeiro? Como uma cédula de dinheiro pode ser obra de arte? Sildo Meireles levou quatro anos para produzir seu objeto. A tiragem das cédulas de Zero Cruzeiro circula apenas em museus, galerias, coleções de arte. O artista baseou-se numa nota de dez cruzeiros. O Cruzeiro circulou no Brasil entre 1942 e 1967. Depois, voltou a circular entre 1970 e 1986. A obra de Sildo pode ser vista em vários museus pelo Brasil. Assim como as moedas têm dois lados, cara e coroa, as cédulas também têm. Elas costumam trazer figuras impressas, diferentes para cada lado e para cada valor. A cara de uma cédula chama-se anverso. A coroa chama-se reverso. Dos dois lados, vem estampada uma efígie, a imagem de uma figura simbólica, que faz muito sentido para o povo que utiliza esse dinheiro. As efígies são imagens que significam muito para uma nação, pois acrescentam ao dinheiro alguns valores que ele mesmo não pode comprar, como honra, nobreza, coragem, patriotismo, solidariedade. Não confunda efígie com esfinge. A última é um ser fabuloso, parte gente, parte animal. A célebre estátua egípcia da esfinge, que fica próxima das pirâmides de Kéops, Kéfren e Miquerinos, mistura um corpo de leão com a cabeça do faraó que a mandou construir. Na antiga Grécia, a esfinge era um ser mítico, com corpo de leão, asas de águia, busto e cabeça de mulher. No mito de Édipo, ela ficava parada na entrada da cidade de Tebas, propondo enigmas aos viajantes. Decifra-me ou devoro-te, ela dizia. Quase todos eram devorados. Zero Cruzeiro também tem suas efígias. De um lado, o índio Krahô, sobrevivente de um massacre sofrido por sua tribo, realizado a mando de fazendeiros da região de Goiás. Essa fotografia faz parte de uma pesquisa feita pelo pai de Sildo Meirelles sobre o mesmo massacre e foi utilizada pelo artista para ilustrar a capa de um disco chamado Sal Sem Carne, em 1975. Antes da chegada dos colonizadores ao Brasil, os índios não usavam dinheiro. Nem precisavam dele para comer, festejar, educar as crianças, enfeitar-se, lutar, produzir tudo de que precisavam para viver. Tinha o seu próprio sistema econômico, que funcionava na base do escambo, ou seja, da troca de alimentos, cestos, enfeites, cerâmica, armas, com outras pessoas e tribos. No outro lado, um doente interno de um hospital psiquiátrico, fotografado pelo próprio artista. Existe um ditado que diz que quem é louco rasga dinheiro. Esse é um jeito de entender a loucura. Os valores normais viram do avesso. E as pessoas normais começam a se sentir ameaçadas pela inversão da norma social. O louco passa, então, a representar tudo aquilo que é diferente de nós. E que, por ser diferente, nós tememos. Para as efígies de Zero Cruzeiro, Sildo Meirelles escolheu imagens de pessoas muito diferentes daquelas que costumam ser usadas para conferir valores simbólicos positivos ao dinheiro. Um índio solitário, o único sobrevivente de uma tribo massacrada, um louco isolado que se esconde num canto de parede de um hospital psiquiátrico. Também quer ser bacana, bacana! Uma cédula com a efígie de dois índios mostra como eles também podem sair ótimos na foto. Arte faz sentir, imaginar, pensar, agir. Resumo da ópera. Ao escolher o não-valor, o Zero, Sildo Meirelles dá um significado diferente ao dinheiro e à obra de arte em forma de dinheiro. Para reforçar o não-valor de seu dinheiro-arte, ele usa imagens de pessoas para quem a sociedade dá valor zero. A obra do artista transforma dinheiro sem valor em obra de arte valorizada. Do mesmo modo que duas pessoas desvalorizadas pela sociedade normal e civilizada viram símbolos de outros valores, escondidos, esquecidos, negados, mas muito, muito importantes. Os valores que a cédula obra de arte de Sildo Meirelles mostra têm muitas relações com a nação que o Cruzeiro representava e que Zero Cruzeiro ainda representa. O Cruzeiro pode até ter saído de circulação, mas Zero Cruzeiro nunca vai sair. Entenderam como é que uma cédula de dinheiro pode virar uma obra de arte? Zero Cruzeiro é uma cédula obra de arte parecida com o dinheiro. Zero Cruzeiro mostra uma cédula que não vale nada. A ironia é que, ao tirar valor do dinheiro, Sildo Meirelles dá valor ao objeto que construiu com ele. Nesse modo, por meio da obra, o artista também valoriza as pessoas cujas imagens utiliza como efígens. Por fim, quem tem dinheiro para comprar a obra acaba comprando um zero, que vale muito. Jack Lerner nasceu em 1961. Little Pillow Um objeto construído por Jack Lerner Às vezes, essa artista reúne uma grande quantidade de objetos comuns para construir seus objetos originais. Em Little Pillow, ela fez algo diferente. Produziu um objeto combinando materiais de um jeito ao mesmo tempo simples e surpreendente. Usou feltro branco, manta de poliéster, plástico, uma cédula de 100 mil cruzeiros e outra de um dólar. As duas cédulas foram costuradas no objeto, uma de cada lado. Por fim, Jack Lerner as protegeu com retângulos de plástico transparente. A face visível de cada cédula mostra a efígie de um presidente, Juscelino Kubitschek, do Brasil. Thomas Jefferson, dos Estados Unidos. Além disso, a cédula de 100 mil cruzeiros foi carimbada duas vezes, com carimbos diferentes. E tem dois furos. Um deles, sobre a imagem do presidente. O furo, quando é feito pela casa da moeda, significa que a cédula já não tem mais valor. Little Pillow é um objeto tridimensional que também tem frente e verso, como a cédula de zero cruzeiro. Por que será que a artista usou palavras em inglês para nomear a obra? Para que serve? Em Little Pillow, a artista usou uma cédula fora de circulação, o cruzeiro, e outra em circulação, o dólar. Do mesmo jeito que zero cruzeiro não serve para comprar, Little Pillow não serve para dormir. Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Infinitas coleções Imagine alinhar milhares de cédulas no chão, de um jeito que apenas as estreitas bordas brancas de cada uma delas possam ser enxergadas. Imagine colecionar milhares de cinzeiros, sacolas de supermercado, palitos, guardanapos, cédulas fora de circulação. Imagine guardar dezenas desses objetos, iguaizinhos uns aos outros, encontrados pelo mundo. Imagine organizar essas coleções de um jeito que cinzeiros, sacolas de supermercado, palitos, guardanapos, cédulas, fiquem parecendo outra coisa, sem deixar de ser cinzeiros, sacolas de supermercado, palitos, guardanapos, cédulas. São essas coisas comuns e muito parecidas umas com as outras, fabricadas em enormes quantidades, dadas de graça, em aviões, hotéis, restaurantes, que a artista plástica Jack Lerner reúne de um jeito incomum, para dar a ela significados muito diferentes daqueles que normalmente têm. Dessa maneira, um objeto tão banal que já ninguém mais pensa sobre ele, uma sacola plástica de supermercado, por exemplo, se transforma em outra coisa, porque a artista o retirou de seu contexto e o colocou em outro. O modo de reunir esses objetos comuns nos obriga a olhar para uma parte deles que nunca vemos. O volume de tantas cédulas enfileiradas as transforma numa outra coisa, uma onda branca, uma cobra branca, uma curva branca. Objetos comuns A coleção de objetos prontos e comuns que o artista transforma em outra coisa também aparece na obra do brasileiro Arthur Bispo do Rosário, que foi marinheiro e pugilista. Mais ou menos como o louco da efígie de Zero Cruzeiro, Arthur passou grande parte da vida internado numa instituição pública para doentes mentais. A colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Uma parte de sua obra é formada por coleções de objetos comuns do cotidiano que ele reunia na colônia. Talheres, canecas, vassouras, sapatos. Além das coleções de objetos comuns, o artista sergipano Arthur Bispo do Rosário também costurava e bordava, usando para isso pedaços de tecidos e de linha retirados de lençóis, panos de chão e uniformes da colônia. Sua produção mais conhecida é o magnífico manto que ele confeccionou para se encontrar com Deus. A maior parte das obras desse artista pertence ao acervo do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro. Como ele e Jack Lerner em Little Pillow, muitos artistas costumam usar as técnicas de bordado e costura para elaborar trabalhos de arte. Leonilson e Leda Catunda são outros exemplos. Objetos Incomuns A ideia de usar objetos comuns em obras de arte começou a aparecer já na produção artística da segunda metade do século XIX. O impressionista francês Edgar Degas, por exemplo, modelou uma bailarina em bronze, a vestiu com uma saia feita de tecido e amarrou uma fita de cetim no seu cabelo. Assim, ele criou um contraste entre dois materiais, um quase perene, outro bem perecível. Vocês podem ver a bailarina de Degas no acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Avenida Paulista, número 1578. Mais tarde, já nos anos 1910, Pablo Picasso e outros artistas usaram pedaços de madeira, fragmentos de partituras impressas, jornal e papelão em suas obras, como materiais de construção. Mais ou menos na mesma época, Marcel Duchamp, um importante representante do Dada, transformou objetos industrializados em objetos de arte, mudando a sua função. Por exemplo, Duchamp pegou um mictório masculino de louça e apresentou-o como um objeto de arte intitulado A Fonte. Rubem Grilo Malabarismo, uma xilogravura de Rubem Grilo. Coelhos, cartola, malabares, corda-bamba, mágico, palhaço, luz e sombra, torneira que cospe moedas, caras angustiadas, coelhos e moedas que entram na cartola, dentes arreganhados, ossos a flor da pele. Será um circo ou não será um circo? Malabarismo de Rubem Grilo é uma imagem que causa estranheza e desconforto. O circo de malabarismo é bizarro, extravagante, esquisito, até mesmo um pouco assustador. Afinal, malabarismo mostra ou não mostra um circo? Malabarismo mostra e não mostra um circo. Rubem Grilo usa elementos visuais do circo tradicional para falar da vida com ironia. Duas personagens importantes do circo aparecem juntas na gravura, o palhaço e o mágico. O artista usa a caricatura para exagerar certas características físicas dessas duas figuras. Ele também inverte o sentido da realidade, fazendo com que quase todos os objetos da cena sejam atraídos pela cartola do mágico e acabem entrando nela quando deveriam sair. Inversão e exagero são elementos da ironia com que o artista vê e mostra aspectos da realidade brasileira. na visão de Rubem Grilo a vida como o circo também tem seus mágicos e palhaços. Os mágicos são chamados ilusionistas porque usam os movimentos rápidos das mãos para enganar os olhos de quem assiste aos seus truques. O lema dos ilusionistas é a mão é mais rápida do que os olhos. Já os palhaços são bobos e espertalhões ao mesmo tempo. Ora são enganados pelos outros ora enganam os outros para levarem a melhor. Ilusionista e palhaço são os personagens principais de malabarismo. Mas e o malabarista? Onde está ele? No circo tenso e assustador imaginado por Rubem Grilo as coisas são mesmo feitas para estranhar e incomodar. Será que dá para se divertir? 10, 20, 30, 40 Século XX Década de 70 Zero Cruzeiro Década de 80 Malabarismo Década de 90 Little Pillow Ditadura militar Abertura política Hiperinflação Planos Econômicos Silvio Meirelles Jack Lerner e Rubem Grilo também viveram as mudanças que aconteceram no Brasil nos últimos 40 anos. Foram influenciados e tiveram sua obra influenciada por tantos acontecimentos importantes. Durante a década de 1980 Rubem Grilo fazia gravuras para ilustrar artigos publicados num jornal de grande circulação. Suas imagens dialogavam com textos que falavam sobre a situação política e econômica do Brasil. A conversa acontecia entre um texto que tentava explicar o mundo e as imagens que o viravam do avesso. Usando a imaginação, a dele e a do leitor, o artista procurava mostrar as esquisitices e os absurdos da realidade. assim reunidos, os três artistas e suas obras nos convidam a considerar outros valores, a olhar a vida com outros olhos, a inverter, a exagerar e a ironizar a realidade para compreendê-la melhor, a enxergar algumas partes escondidas dessa mesma realidade. Little Philo, Zero Cruzeiro e Malabarismo discutem o dinheiro e outros valores. As imagens também nos fazem pensar sobre a loucura da normalidade e a realidade da imaginação, sobre as barbares da civilização, sobre as semelhanças que se escondem por trás das maiores diferenças. Resumo da ópera. 40 anos depois, o que mudou de verdade no Brasil? O real é uma moeda mais forte do que o cruzeiro. O Brasil conquistou maior estabilidade econômica. Muitos brasileiros, porém, ainda não podem desfrutar o lado bom dessas mudanças. Os truques mirabolantes dos ilusionistas da política e dos magos da economia ainda não conseguiram melhorar a vida da maioria dos cidadãos brasileiros. A efígie de Thomas Jefferson continua a significar para muitos de nós, mais do que a de Juscelino Kubitschek. 40 anos depois, o que mudou de verdade no Brasil? se você quer amar, se você quer amar, se você quer amar, de jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, e o todo mundo inteiro, não quero dinheiro, é só teu amor. amar, oh, ah, é, 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 n'é, é, eu, eu Tchau, tchau.